O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um homem para arquivar uma ação penal por tráfico de drogas. Ele foi acusado de importar sementes de maconha. O pedido de habeas corpus do homem foi julgado pelos ministros da sexta turma. O caso aconteceu em São Paulo. Auditores da Receita Federal identificaram as sementes de maconha em uma correspondência que veio da Holanda. Ao todo foram encontradas 16 sementes durante uma vistoria na sede dos Correios. O acusado admitiu tê-las comprado pela internet, mas disse que pretendia cultivar as plantas apenas para uso pessoal. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região aceitou a denúncia de tráfico de drogas, por entender que os critérios do Código de Processo Penal foram atendidos. O relator do caso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, entendeu que não há motivo para cancelar a ação penal. Ele destacou que o STJ já tem entendimento consolidado de que a importação clandestina de sementes de maconha se enquadra ao crime previsto na lei de tráfico de drogas.